Fala Crypto Traders! Começaram mais um vídeo aqui no canal e já de olho em Litecoin que a gente começou alguns rompimentos e a gente tem que observar o seguinte, agora já de olho no tempo gráfico semanal a gente tem um padrão de equilíbrio rolando nesse momento a gente forma um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, rompimento para cima 230 era a nossa resistência, agora é um ponto de suporte, toda resistência quando rompida vira um ponto de suporte e agora temos que observar no tempo gráfico diário nesse momento e manter a nossa tendência de alta no tempo gráfico diário atualmente uma bandeira de alta sendo formada aqui no tempo gráfico diário e o volume tende a diminuir de negociação enquanto a gente forma essa bandeira no tempo gráfico, buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior o último fundo formado em 210, qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente e vamos confirmar esse fundo ascendente assim que o 4 horas inverter para cima, quando a gente visualizar um pivô de alta no 4 horas a gente vai classificar como marcado o nosso fundo ascendente possivelmente em 240 então qualquer coisa invertendo a partir daqui seria um ombro, cabeça e ombro e a gente tem uma continuação próxima resistência só 315, como o Litecoin devolveu muito rápido esse movimento de alta a gente não criou muito ponto de suporte ao longo do caminho e a gente consequentemente não tem resistências então próxima resistência só 315 e para a gente chegar lá a gente precisaria com certeza ver a nossa grandiosa cunha descendente que já está dando os primeiros sinais de rompimento olha só, a gente fechou já um candle acima e aí o nosso ponto de resistência anterior esse aqui era o nosso ponto de resistência, essa LTB, agora ela vira suporte o preço encostou exatamente nela e está servindo como ponto de suporte é isso que a força compradora quer, quer ver um apoio no ponto de suporte e um rompimento para cima a gente já deu o primeiro início desse rompimento, quando o Litecoin rompeu no padrão de equilíbrio no semanal foi o primeiro aviso, agora fechando acima dessa cunha é o segundo aviso e o que a gente tem que ficar de olho a partir de agora? tempo gráfico diário, olha só como ele encosta exatamente no nosso ponto de apoio da cunha a gente tem que manter a tendência no tempo gráfico diário em alta nesse momento a gente tem que continuar topos e fundos ascendente e esses topos e fundos ascendentes, se a gente tiver mais um rompimento isso aumenta a probabilidade ainda maior de um movimento grande muitas pessoas me perguntaram, ah, mas já rompeu, é para posicionar agora? eu em particular, quando eu vejo esses grandes movimentos sendo formados por muitos e muito tempo eu prefiro comprar quando a gente está no meio dele, eu prefiro tomar um risco como é uma cunha descendente, ela tem uma probabilidade maior de romper para cima e aí quando eu vejo esse tipo de padrão, eu prefiro posicionar no meio dessa cunha tentar buscar algum ponto na base ou algum ponto mais avantajado para quando a gente tiver um rompimento, eu já estar surfando essa onda eu já estar dentro desse movimento, eu não espero uma confirmação dele para atuar, eu prefiro atuar em uma entrada anterior e surfar o movimento quando ele acontecer então já estou dentro, já estou surfando esse movimento e espero que a gente tenha uma continuação para que o Litecoin passe dos 315 dólares eu acredito que a gente vai passar com uma certa facilidade desse ponto e tem uma coisa importante rolando no mundo cripto agora a gente tem o IPO da Coinbase na quarta-feira, se eu não me engano e esse IPO da Coinbase vai chamar muita atenção do mundo institucional para o mundo cripto vai mostrar o potencial de valorização de uma corretora de criptomoedas está na casa de bilhões e bilhões de dólares e isso vai atrair muitos investidores institucionais e isso pode acabar centralizando um pouquinho os olhares para o Bitcoin e como a gente tem a dominância do Bitcoin já em sobrevenda no tempo gráfico semanal como a gente tinha uma tendência de baixa no mensal a gente tem topos e fundos descendentes tivemos um repique, a gente não conseguiu formar o pivô de alta para inverter essa tendência já rompemos para baixo novamente e como você está no tempo gráfico mensal em uma tendência de baixa muito nítida os tempos gráficos menores como o diário semanal podem ficar extremos olha só como o diário pode ficar em sobrevenda por tanto tempo assim e esses indicadores geralmente ficam em sobrevenda assim em uma tendência de baixa e isso não significa que eles vão ter um repique agora significa que estão ficando bastante extremos e eu começo a olhar o RSI no semanal começando a ficar em sobrevenda com um possível movimento do IPO da Coinbase a gente pode ter um repique sim na dominância do Bitcoin e aí a atenção ficar provisoriamente por 1, 2, 3 dias no Bitcoin e é isso que a gente tem que ficar de olho até quarta-feira vamos fazer outros tipos de análises e é só mapeando quais são as possibilidades e o que a gente tem em mente por enquanto o Bitcoin no tempo gráfico semanal a gente tem um topo fundo ascendente formando um topo descendente e se a gente não conseguir romper a gente vai em busca de um fundo ascendente rompendo a notícia vindo boa para o mundo cripto chamando a atenção de capital institucional a gente tem que ficar de olho no tempo gráfico diário a partir desse ponto e melhor do que o diário de 12 horas o preço dos 12 horas é um pouco mais nítido nesse momento a 59 e 200 é o nosso ponto crucial então se segurar aqui até a quarta-feira fica muito saudável para a gente romper o topo histórico e ter mais uma continuação de preço aí do Bitcoin ADA contra dólar, ADA contra dólar nesse momento a gente tinha um padrão de equilíbrio um tempo gráfico de 3 dias que a gente está rompendo para cima tem topo fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente topo descendente, fundo ascendente e um rompimento média móvel de 12 períodos segurando nesse momento e enquanto isso aqui segurar enquanto a 12 períodos segurar no tempo gráfico de 3 dias está extremamente confortável a força compradora está extremamente confortável não tem motivos para vender no tempo gráfico semanal a gente também está tendo uma continuação formamos aqui agora 0, formamos 1 dólar como nosso ponto de base crucial nesse momento no mensal a gente tem um inside bars provável da gente ficar rodeando dentro desse candle aqui no tempo gráfico mensal e vamos ver se conseguimos segurar mais 18 dias para abrir um seguinte quanto mais inside bars rolando que é uma vela dentro do corpo da vela anterior quanto mais inside bars rolando maior vai ser o rompimento se houver mais um inside bars mas é isso que a gente tem que ficar de olho próxima resistência nesse momento vou botar 1,50 que é o nosso topo histórico então próxima resistência 1,50 topo histórico em ADA e temos que observar isso aí Ethereum contra dólar a Ethereum a gente tem uma continuação também acabou subindo bastante porque rompemos o padrão de equilíbrio olha só topo fundo ascendente topo descendente fundo ascendente rompimento de 1950 e olha como a gente usa sempre toda resistência ela vira ponto de suporte e aí a gente apesar do rompimento depois a gente volta para testar faz o famoso backtest e tivemos uma continuação de alta nesse momento então é um Ethereum muito saudável também não tem o que se preocupar enquanto a tendência no tempo gráfico diário se manter em alta a gente fica super confortável então rompendo outro candle aqui para cima a gente bota 2,100 como nosso fundo ascendente no tempo gráfico diário e espero que tenha uma continuação também CHZ ou SDT foi uma das moedas que recomendamos uma compra esses dias rompendo para cima no tempo gráfico diário formamos o nosso fundo ascendente no semanal em 0.36352 então esse é o nosso fundo ascendente formado no tempo gráfico semanal provável padrão de equilíbrio inside bars no mensal quando você tem um padrão de equilíbrio no tempo gráfico menor geralmente quando você olha no tempo gráfico maior é um inside bars então se olhar no mensal muito difícil da gente romper esse candle aqui já para cima no mensal maior probabilidade é ficar aqui dentro do corpo desse candle anterior e aí a gente vai olhar no semanal vai ver possível padrão de equilíbrio topo fundo ascendente topo descendente vai lateralizar aqui mas esse movimento de busca para um topo descendente contra o topo anterior gera ótimas oportunidades e foi isso que a gente falou no nosso último vídeo em CHZ possibilidade de trade aí para buscar 50% já estamos um pouco mais alto se você não viu o último vídeo veja porque é muito interessante essa estratégia de trade rompemos o tempo gráfico diário formamos o pivô de alta e olha só topo fundo ascendente rompimento pivô de alta formado se olhar no 12 horas temos aqui um ombro cabeça e ombro padrão de reversão e volume de compra muito superior ao volume de venda então tudo indica que a gente tem uma continuação para cima nesse movimento sim e é nisso que eu estou de olho nesse momento Litecoin e Litecoin essas moedas estão ficando muito interessantes comenta aqui para mim algumas moedas para a gente fazer uma análise no vídeo de amanhã e também siga no Instagram tem muito conteúdo diário sobre criptomoedas também temos o nosso grupo gratuito do Telegram entre lá para receber tudo o que o Vela faz tudo o que eu faço eu sempre posto lá e também abra sua conta na Binance com 20% de desconto em todas as taxas de corretagem o link está aqui embaixo só serve para contas novas mas se você ligar que 20% se você juntar tudo que você gasta no ano em taxa e você economizar 20% disso ficar para você 20% isso é uma bela de uma economia e com certeza irá ajudar então abra uma conta com 20% de desconto ajuda muito muito obrigado e bons trades a todos e vamos lá